Olá tudo bem eu sou o Bruno Fracchia e se você escolheu assistir a este vídeo eu acho que nós temos pelo menos uma coisa em comum o interesse por uma grande paixão nacional que não não é o futebol e muito menos cerveja mas sim ela a telenovela obra audiovisual que durante décadas foi rainha absoluta das noites dos lares brasileiros e continua exercendo um belo reinado já que ainda é o produto de maior audiência da televisão brasileira e começa a migrar até para os serviços de streaming esta é a atividade online telenovela o processo de criação fica aqui comigo que eu vou contar pra você o passo a passo do processo para o desenvolvimento do roteiro de uma telenovela da sinopse até a elaboração dos textos dos capítulos a proposta desse vídeo é fornecer o material de introdução às práticas e os estudos vídeos desse universo maravilhoso do roteiro da telenovela ao final do nosso encontro eu espero conseguir despertar em você caso você ainda não tenha olhar crítico sobre o gênero telenovela para que a gente se expressa além do gostei eu não gostei dessa daquela novela porque ela é chata o legal que a partir deste vídeo você possa começar a justificar tecnicamente porque uma determinada novela te agrada ou não isso não seria exibicionismo mais um exercício de pensamento crítico algo muito importante para tudo na vida para aqueles que gostam e têm vontade de escrever roteiros audiovisuais esse vídeo vai apresentar um modelo de referência para a elaboração de projetos e roteiros de telenovelas mas que podem ser utilizados também na elaboração de longas curtas metragens e séries para o começo de conversa é claro que não existe um manual uma fórmula secreta que permita que se aprenda a conceber matéria matéria de sucesso ninguém pode afirmar que matéria matéria de sucesso se escreve dessa ou daquela forma então existem sim técnicas que contribuem para a busca de uma obra de sucesso o conjunto dessas técnicas costuma ser chamado de carpintaria elas não podem ser encaradas essas técnicas com uma camisa de força certa vez ouvi nunca rachidi dizer que é como se existisse uma receita de bom em relação à forma da telenovela e que a gente precisa aprender depois de aprender a gente precisa dominá-la e só a partir do seu domínio que a gente pode quebrar alguns aspectos podendo assim escrever novelas pioneiras obras inesquecíveis nessas quebras mudanças de ingredientes da receita surgem obras inesquecíveis grandiosas inspiração e criatividade são palavras necessárias mas não vem do nada não existe acordar inspirado escrever uma novela inteira inspiração e criatividade são frutos de trabalho destino não são o segredo do telenovelista inspiração criatividade podem ser causas mas são também consequências e é disso que quero começar a falar antes de falar de técnicas precisamos de um ponto de partida e eu considero como um ponto de partida importante aqui para nossa conversa apresentar alguns conceitos alguns alguns comportamentos necessários para um motor de novelas e ou um aspirante autor de novelas esse é o nosso primeiro tópico e escrever e não apenas escrever uma telenovela mas o ato da escrita escrever seja o que for é algo que envolve técnica disciplina prática é um hábito e um hábito que precisa ser regular diário uma vez estudando com luiz alberto de abril um dos maiores dramaturgos brasileiros eu escutei dizer que escrever é horas bunda e achei definição maravilhosa não tem hora aula então escrita tem a hora bunda é sentar estudar diariamente diante de um computador de um caderno enfim e se obrigar a escrever alguma coisa claro que a maioria dos textos que você escrever vai para o lixo ou para a lixeira do computador mas não tem problema o importante é o treino treino é prática e é a prática a boa prática que pode levar a gente ao aperfeiçoamento ao domínio da técnica da escrita ou de qualquer outra prática e deste treino podem sair sim boas ideias excelentes criações todos os autores com os quais eu já estudei sempre reiteraram a importância dessa prática regular eu lembro da telma guedes dizendo em uma das aulas que tive com ela para a gente escrever com regularidade a gente se disciplinar para isso escrever é reescrever e essa frase escrever é escrever e parece um mantra do telenovelista quando estudávamos com agnando silva na masterclass que gerou a sinopse de fina estampa a maior audiência da segunda década do século 21 a reescrita ela era uma constância com nossos exercícios escrita dos nossos núcleos de personagens e escrita dos perfis de personagens que escritas de tramas de cenas o primeiro capítulo de diálogos bom já com a novela no ar se a escrita não vai receber um tempo de dedicação semelhante ao que ela recebe durante a escrita né de uma sinopse do primeiro capítulo na novela a imersão no trabalho é ainda maior final são cinco a seis capítulos a serem entregues por semana por conta disso também é comum muitos autores dizerem que escrever uma telenovela sacrificar um ano de sua vida você aí que tá me assistindo e tem vontade de escrever novela anota isso em um ano de sacrifício e com uma novela no ar não vai existir a possibilidade do hoje não tô a fim de escrever hoje a inspiração não veio como produto no ar o autor com a sua equipe tem que produzir 40 50 laudas diariamente para o dezenas de pessoas e se você não encaminhar os capítulos a produção para mas ela não vai parar se você não enviar alguém vai enviar e que quem é que vai enviar o autor que vai entrar no seu lugar logo não tem essa de ser refém da criatividade hein por isso a importância da disciplina de trabalho da técnica de planejamento da consciência da carpinteria dramatúrgica por tudo isso a um roteirista não basta ter um certo talento nem crê que a criatividade a resposta para todos os seus males ideia todo mundo tem o diferencial está na capacidade de executá-la eis o pulo do gato isso pode deve ser treinado de forma organizada ou além do estudo prático ao estudo teórico hoje em dia com tantas novelas disponibilizadas em serviços de streaming não só novelas brasileiras mexicanas novelas orientais inclusive a chance de estudar uma obra analisando uma cena um capítulo um histórico personagem é de uma facilidade inédita é um estudo que precisa ser feito e pra gente que gosta de novela muito prazeroso vamos lá apresentado um perfil adequado para um autor colaborador de telenovela comecemos a falar do gênero propriamente dito gostei seu perfil do a fim de experimentar a gente citar meus lotes literários e pensar aí na criação de uma telenovela o que mais por onde começar boa pergunta onde começar o fundamental e que é fundamental de uma telenovela o que não pode faltar uma telenovela uma história só vai abrir uma telenovela boa ou ruim se houver uma história uma boa telenovela vai ter uma história boa e bem contada toda história necessariamente é um conflito tá mas e onde encontrar uma história esse é o nosso próximo capítulo e de onde vem uma história de onde vem as idéias para uma boa história não é da nossa vida pessoal vejamos shakespeare sófocles tchekov nelson rodrigues ipsen janete clare ivanirripeiro manuela dias aguinaldo silva manuel carlos benito ribarbosa giberto braga quentin tarantino charlie kaufman os irmãos coen joão e manuel carneiro nenhum desses autores escreveu alguma obra conta das suas histórias de vida grandes obras desses autores e de outros autores patem e lembras de histórias míticas da história do mundo de matérias de jornais de livros de peças de teatro de acontecimentos de causos e roteiros e dramaturgias biográficas que parra tem da vida de pessoas famosas recebem essas poéticas para se transformar em obras adequadas a seus gêneros quando essa décadas de vida nas duas horas de um filme ou de uma peça de teatro ou em oito ou vinte episódios de uma série exige licença poética e domínio de carpintaria dramatúrgica então por uma necessidade básica alimentar seu repertório colecionar história e aí entra a importância da leitura da experiência de vida necessário sim ler romances com os peças de teatro biografias jornais sites de notícias colecionando arquivos com matéria jornalísticas também com causa que te contem assistir e estudar peças de teatro filmes séries novelas observar pessoas principalmente sair da concha sair de nossas bolhas telenovela nunca registra apenas um extrato social e não é obra escrita para se comunicar só com determinado tipo de público algo que um livro pode fazer da importância da diversificação de nossas relações sociais é conhecer periferia se eu não sou da periferia é observar classe alta da classe alta é entender espectros políticos diferentes é visitar regiões diferentes das que você mora e já visitou e conversar com as pessoas é buscar entender os outros gêneros e fazer isso sempre em condições de igualdade nunca subestimando ninguém nunca tratou nas pessoas com um rapinho de laboratório e você como pesquisador superior é buscar se integrar tem relações empáticas só assim ou pesquisa empatia você não escreverá diálogos disfarçados de monólogos com personagens que que falam e pensam todos da mesma forma e poderá descobrir inspirações para grandes histórias viu como inspiração é fruto do acaso e ela é fruto de um trabalho que tem entre as suas funções a necessidade da peça do repertório é copiar fora dos outros que esse crime mas se alimentar de referências para criar as suas imaginar as suas ainda mais no caso de um telenovelista que comprará muitas histórias dentro de uma trama maior e da caixinha de ideias que o telenovelista vai alimentando de onde pode ser o ponto de partida para a criação da história de uma sinopse de novela não há regra esse ponto de partida pode ser uma cena um tema personagem uma premissa muitas telenovelas por exemplo partiram da trajetória do livro o conde de monte cristo um folhetinho de alexandre dumas um povo herói de história após vários anos assumiu outra identidade e volta à sua terra natal para se vingar de seus inimigos quantas novelas não foram criadas com esse morte quantas que você não consegue lembrar com esse monte monte né mandala a partir da tragédia grega é de correr o bem amado da peça teatral de mesmo nome do dias gomes autor da novela e da peça de teatro e inspirada em uma notícia de jornal uma série de jornal que foi o ponto de partida para a criação de laços de família já está no brasil é inspiração para novo mundo e nos tempos do imperador finalizando essa seção exemplos senhora do destino tem como ponto de partida a história de um sequestro muito famoso no brasil no século 20 e finistampa tem como ponto de partida a personagem dona griselda observe que o ponto de partida da sua novela dessas histórias que contei está sempre ligado à parte da história principal da telenovela e é essa que antes de se debruçar sobre a escrita da sinopse você precisa contar de forma resumida na história e lá e lembro que no primeiro dia de aula da masterclass o nome do silva ele nos apresentou a dona griselda se eu me falo a memória ela foi inspirada numa senhora que ele chegou a conhecer na juventude se não me engano a juventude o que sabíamos o que não foi nos foi dito a igreja era portuguesa mãe solteira trabalhar fazendo serviços tidos com masculinos e não tinha nenhuma vaidade tanto que não possui nenhum curso de pilar essa mulher ganharia na loteria e cometida pelos filhos passaria a ter aulas para se comportar de uma maneira mais elegante uma referência distante a essa história é a peça teatral pigmalião de bernard shaw escrita em 1913 quem eram esses filhos quem seria o professor ou professora sabemos depois temos partido uma personagem e encontrado o conflito dela como espelhar impossível para finistão é a seguinte vou criar uma aqui briselda mulher sem nova idade ganha a bateria e a convencida pelos filhos a mudar de vida entrando em conflito com eles e com uma nova vizinha é como se o celular e fosse o núcleo da telenovela como diz o próprio agnaldo silva qualquer história pode ser contado em três ou quatro linhas mais que isso já fica difícil para comunicar sua história se precisar de mais texto dá para desconfiar de que a história não tá legal a importância do storyline é a questão de clareza de sua história e de propriedade sua sobre ela uma boa forma de pensar no história justo é se ele responde a perguntas básicas quem o que onde quando como busquemos essas respostas em fina estampa quem o que acontece ela fica rica o como não teria quando agora onde é a cidade do rio de janeiro que não aparece no celular mas tá lá assim como eu propus essa possibilidade de história lá para quem estava você também pode pensar em um outro story line para quem estampa ou para uma novela sua preferência vamos fazer esse exercício exercício um pense uma novela que você gosta escrevi no máximo quatro linhas uma possibilidade de história lá para ela algumas dicas para a construção do história lá utilize verbos de ação e no tempo presente e uma estrutura sintática tradicional sujeito mais predicado mais complemento e nada de colocar o desfecho da história nesse ponto texto é o material de apresentação da sua história o intuito de seduzir o leitor fez esse exercício pensando em uma telenovela de sua preferência faça outro story line agora pensando em uma história sua com um story line na mão já possível começar a desenvolver a sinopse para isso precisamos de algo além do story line precisamos de trama tramas e personagens bom story line é o núcleo da novela mas a novela assim uma célula qualquer não vive só do seu núcleo né a novela além do núcleo precisa de carne veias nos esqueletos corpo sustância o pistola e precisa ser encorpado e para isso ele precisa de desenvolvimento as personagens do pistola e do surgimento de outras tramas sobre tramas uma telenovela é a principal e as secundárias a substância que eu falei tem que estar principalmente na história principal ele tem uma construção a história principal é o alicerce da trama a coluna a reta palutin importante novelista e grande professora de teledramaturgia a novela russi diz em seu livro dramaturgia de televisão que se a telenovela fosse uma árvore a trama principal seria o tronco e nesse tronco tem que estar o grande conflito da trama a novela é uma sucessão de muitos acontecimentos isso a difere de uma minissérie de um caso especial quanto as novelas ao longo de sua exibição não perderam o fôlego da trama principal porque ela foi resolvida ainda antes da hora o conflito dela era fraco muitas e por mais que história secundárias possam ocupar o espaço da trama principal isso é uma falha porque uma sinopse não vende a força de uma trama secundária vende a história principal e para ajudar a pensar uma boa trama uma boa trama principal é preciso ter na cabeça uma boa história tem pressão sobre seus personagens as decisões do protagonista e antagonista refletem o mandamento da história pensando em uma grande novela telenovela brasileira um grande clássico da nossa teledramaturgia pecado capital o protagonista carlão se vendia em uma situação de pressão ladrões esqueceram uma uma mala com milhões roubados dentro do táxi dele o que fazer devolver o dinheiro ou achado me roubado sem muito tempo para decidir o pessoal já resolve ficar com o dinheiro e é graças a essa decisão dele começa uma série de conflitos porque é preciso esquecer a origem lícita do dinheiro e não ser encontrado pelos ladrões ver ao desenvolver sua trama principal procura identificar com pressão personagem principal protagonista tá submetido e quais outros conflitos podem surgir já em relação às tramas secundárias a gente está acostumado a ouvi-las sendo chamadas de tramas paralelas essa definição clichê é equivocado a vias paralelas por exemplo elas não se cruzam logo tramas paralelas também não se cruzariam mas uma novela como os personagens seguem suas vidas se nunca se encontrarem lembrou de várias novelas né todas esquisitas a novela bem montada com fios de novelos bem interlaçados é aquela que apresenta a definição do silvio de abril tramas convergentes ou afluentes a trama principal nas palavras de lauro césar muniz pensando nisso vamos fazer outro exercício pense em telenovelas que você conheça bem quais foram sucesso de público quais não foram lembre das tramas secundárias dessas novelas desenvolveram alguma ligação entre si ou eram jogadas eram paralelas ou afluentes da principal de alguma forma reverberavam a trama principal se você criou mesmo um sorrelado como eu pedi e começou a desenvolver a trama principal pense de que forma outras tramas podem se conectar esse tronco rio lisa metáfora de sua preferência e imaginado por você uma maneira de pensar nas tramas secundárias do coesão a sinopse que você vai desenvolver é fazer as coisas reverberar a trama principal toda telenovela tem uma história principal que se conecta a alguns temas uma história bem amarrada precisa fazer sistemas principais aparecer em outras tramas é o universo de sua história vamos ao exemplo de finistapa o poder do dinheiro e o conflito entre essência e as aparências são temas que aparecem na história da protagonista griselda e personagem principal estão presentes também sistemas na trajetória da vilã os adolescentes coadjuvantes que se comunicam por internet fingindo outras identidades universitário que finge uma vida que não é sua os personagens que fingem histórias em busca de um tesouro do jovem gerente da concessionária de motos que esconde seu caráter desonesto um estúdio bem arquitetado a reverberar em várias tramas de uma novela um tema uma premissa mensagem pode ser muito bem simplificada também na novela força do querer de dória pés muitas histórias dessa telenovela de enorme sucesso simbolizam a força de diversos quereres as personagens é como se se fosse quase uma questão de unidade temática sabe lindamente presente também em amor de mãe tema identificado claramente na trajetória do trio de protagonistas dessa novela mas também não de pessoas de secundárias em personagens de participações especiais como as das atrizes vera holtz e eliane jardim então falo de tramas história principal história secundárias ou pensei uma trama principal como articular com ela as tramas secundárias no entanto tudo isso só pode ser feito através de personagens nosso próximo tema e o sucesso fracasso de um personagem passa também pela interpretação de um ator ou de uma atriz às vezes mal escalados limitados tecnicamente e às vezes donos de um carisma absurdo fazendo com que personagens mal escritos se destaquem na história mas isso já é assunto fora do escopo do nosso vídeo a um novelista compete criar grandes personagens no papel algumas características de um grande personagem de uma telenovela mudarão de acordo com o horário e tipo de novela né o tipo da história uma novela das 18 ancorada no melodrama clássico por exemplo pode apresentar o mocinho falível e o vilão clássico e esses serem esses personagens já uma trama das 18 horas que vai para o meu pastelão terá personagens descaricado porque o gênero pede temas mais realistas pediram personagens complexos não cabe mais mocinho absoluto o vilão absoluto exceto nessas novelas ancoradas no melodrama clássico uma trama realista o mocinho perfeito é chato e o vilão que não nutre bons sentimentos por nenhum personagem não é crível o protagonista que erra que nem perfeito gera uma identificação necessária com o público já um vilão então ainda que não precisa gerar identificação com os espectadores se for só um monstro de maldade a não ser que eu seja um personagem psicótico vai gerar um estranhamento público pode até recusar a história né mesmo na trama realista vai ter personagem que o mundo ao longo da novela como necessidade do gênero de novela esses personagens imutáveis são necessários pois eles mantém a base narrativa que o espectador vai acompanhar ao longo dos meses novela é fidelidade se a cada mês todos os personagens mudarem totalmente ninguém reconhece mais nada e o vínculo criado com os personagens deixa de existir e aí tchau audiência esses personagens imutáveis às vezes são chatos para fazer mas são importantes para trás isso não um tipo de personagem vai depender do tom da história que você quer contar no entanto alguns aspectos comuns a todo bom personagem e que independe se a história realista médio dramática a homo besteirol um bom personagem seja ele grande seja ele pequeno precisa ter função e objetivo história às vezes a função é ser um personagem orelha e quer que tem como função de protagonista um amigo um avô tio e o seu objetivo pode ser apenas apoio a outro personagem mas já que precisamos história secundárias e não é legal encher novela de personagens porque não dá esse personagem com função de ouvinte uma história própria ele ganha um objetivo que o torno um personagem de ação e isso é bom para todo mundo para a história para os atores para o público por conta da importância da função e do objetivo de um personagem dentro da da trama muitas vezes o protagonista não é o personagem principal atenção nem sempre o protagonista é o personagem principal o protagonista aquele que leva a história da novela para frente com suas ações tem um reflexo em toda a trama e às vezes isso não é um papel do personagem principal teve um exemplo a novela o que é o clone o personagem principal é o lucas interpretado lá né pelo morilo benício mas o protagonista é o albiere já enfim estava com um ponte anteriormente griselda é a protagonista e a personagem principal ao escrever a sinopse depois dos capítulos de sua novela é importante você ter esta clareza em relação aos seus personagens e como novela não é monólogo ninguém tem uma personagem só isolada sozinho o personagem é o que ele faz o que ele fala e o que fala a respeito dele ele está em relação é preciso ser pensado em relação aos outros personagens neste ponto vale a pena lembrar da ideia de núcleo de personagens se a novela avisa uma audiência ampla importante sempre pensar na ideia de um núcleo jovem um núcleo maduro um núcleo cômico construindo assim as relações entre personagens e entre núcleos vamos lá agora falar em termos de quantidade de personagens personagens fixos uma média boa é um total de 30 a 40 personagens mais um elenco de apoio entre 10 e 20 novamente vai depender do que sua história pede e pra gente saber se não tem personagem faltando ou sobrando é fundamental o mapa de personagens mapa de personagens é um gráfico núcleo a núcleo da novela que serve para a gente visualizar as relações e funções através de um mapa a gente consegue ver se tem dois personagens exercendo a mesma função e aí é melhor eliminar um se as relações estão enoveladas lembre que não são tramas paralelas nos convergentes os únicos precisam se encontrar mapa de personagem não entra na sinopse de apresentação mas pode constar na sua sinopse de trabalho aliás sinopse de trabalho de apresentação é nosso próximo assunto mas antes disso vamos fazer mais dois exercícios agora trabalhando com o personagem o primeiro exercício o que o personagem central quer objetivos concretos ser feliz não é resposta o que ele precisa para ser feliz por exemplo casar com fulano a provar sua inocência comprar uma casa etc isso são objetivos concretos outro exercício pense numa novela pense nos personagens tempo e espaço característica formal características de gênero pensou pense com calma da pausa do vídeo exercícios feitos vamos em frente temos um storyline pensamos uma trama principal com um conflito com suas ramificações em tramas afluentes convergentes desenvolvemos os personagens e relações entre eles e seus núcleos e agora vamos organizar toda esta produção para o nosso controle para a persuasão dos produtores isso a gente faz na sinopse ou sinopses eu já te explico a sinopse de telenovela existem dois tipos de sinopse de telenovela a de apresentação e a de trabalho vamos falar primeiro da sinopse de apresentação a sinopse de apresentação é que será encaminhada aos executivos e produtores de uma emissora a sinopse de essa apresentação precisa ter o título da novela ou storyline colocar logo de cara e aquele tamanho maior que três ou quatro linhas ideal meia lauda o resumo da história ser narrada bem como da história pregressa e da história futura que forem pertinentes perfil dos personagens com lista dos personagens incluindo o tempo de apoio descrição do momento e dos lugares que a história percorre e opcionalmente biografias sucintas dos personagens e explicitação de tema e premissa em relação ao conteúdo da sinopse de apresentação esses são os tópicos imprescindíveis mas que forma esse conteúdo precisa ser apresentado de forma coerente e objetiva sem firulas a sinopse de uma telenovela ela está mais próxima da linguagem jornalística do que o sinopse não é literatura assim como o texto do capítulo também não é mas isso é assunto para o próximo bloco sabe quando você escreve um projeto para concorrer em um edital alguma vez você tem preocupação artística na concepção do texto do projeto se teve não deveria porque você não está ali fazendo arte você está apresentando um projeto tentando convencer o avaliador produtor você precisa ser sedutor persuadir o leitor e não apresentar uma peça de fruição artística por isso a linguagem é direta e o tom da sua novela já deve estar posto se você propõe uma comédia e o texto da sinopse é pesado exageradamente denso você já demonstra aí um problema de escrita o avaliador da sua sinopse pode acreditar que talvez a comédia não seja a sua área e aí já o sinopse aprovado em relação ao tamanho da sinopse uma sinopse de apresentação tem aproximadamente umas 50 páginas da será menor evidentemente você foi um aspirante a telenovelista ou mesmo um autor titular início de carreira se você não é um autor contratado por exemplo sua sinopse de apresentação terá sinopse da história e perfil dos personagens e só esses são esses casos esse material de apresentação fica com suas 50 páginas em média para exemplificar o conceito de objetividade na sinopse de apresentação vamos pensar no tópico personagem com 30 ou 40 personagens em uma telenovela se você for detalhar tudo que pensou de cada personagem com esse tópico você chegaria sem páginas facilmente mas é a síntese que você apresenta é apresentar pensando em personagem nome sobrenome idade condição social e função dedicando para a maioria dos personagens no máximo 45 linhas claro personagens principais para levar melauda protagonista uma aula inteira mas em nome da objetividade coloque informações dos personagens principais no texto de desenvolvimento sua história de ser o mundo dos personagens guarda e coloca esse material na sinopse de trabalho para partilhar com direção intérpretes opcionalmente pode conter também descrição do cenário por poesia por literatura não por análise de custo da sua novela a escrita da sinopse é uma etapa muito importante pois te ajuda a adquirir maior clareza do percurso da sua história uma telenovela história precisa ter uma sucessão de eventos como disse roberto maqui o que o escritor procura são eventos e um telenovelista precisa de muitos eventos distribuídos pela trama principal e pelas subtramas vários livros sobre roteiros trabalham com a ideia de estrutura de um roteiro audiovisual semelhante a de que podemos identificar essa estrutura essa jornada não só em telenovelas mas também séries e filmes vamos dividir esse percurso em seis partes primeiro o mundo posto em sossego segundo uma virada de situação terceiro problemas do herói quarto passos de busca da solução 5 resolução e clímax sexta parte desfecho na sinopse de apresentação desfecho não é necessariamente obrigatório mesmo que o protagonista de sua trama seja um momento terminal e seja claro que na sua novela ele morre você não precisa detalhar essa morte e todos os seus desdobramentos no último capítulo nos últimos capítulos na sinopse mas a sua obrigação é para você mesmo esse desenho da situação inicial mais virada mais desenvolvimento mais clímax mais desfecho na sinopse de apresentação a trama principal e também as afluentes não precisam ser muito detalhadas mas você pode deve incluir os pontos de virada pelo menos os principais é interessante pensar nesses pontos de virada principalmente na modernidade porque eles promovem mudanças na narrativa alterações nas relações isso é muito importante a novela não pode mais segurar a história o gênero telenovela dialoga com a sociedade não só em relação ao conteúdo mas também em relação à forma e na forma a gente fala do ritmo de nossas vidas por exemplo por amor uma novela maravilhosa mas o atilho o protagonista nunca poderia descobrir que o seu filho não morreu apenas o primeiro capítulo da novela é um ponto de virada que não foi desenvolvido um exemplo enfim ao ver sua sinopse muito importante você conseguir identificar o desenho de sua história o percurso de toda a sua novela você vai ter consciência desse percurso e isso ajuda na redação você pode pensar na redação nesse percurso por exemplo na estrutura de atos essa herança teatral foi muito explorada na divulgação de a favorita um ponto de virada da novela favorita concluiu o primeiro ato é descoberto de quem é a vilã para o público outro ponto concluído no segundo ato a gente pode considerar que foi descoberta de quem era a vilã da novela para os personagens é claro que você vai ter ideia de quais são os pontos de virada da história que você cria certo? precisa saber mas não faça promessas na sinopse não se comprometa com números exatos tal coisa acontece no capítulo X isso é impossível a menos que seja algo no primeiro capítulo mas isso não entra na sinopse assim como o mapa de personagens também não entra porque na sinopse de apresentação você não vai entregar tudo não prometa acontecimento X no capítulo Y tampouco revele todos os segredos não dá momentos cruciais, acontecimentos, datas isso fica para sua sinopse de trabalho outra coisa que não pode ter na sinopse de apresentação erros de português corretor só corrige palavra não corrige construção gramatical já pensou na sinopse com erros de português? você só vai despertar uma coisa nos produtores medo também não entra na sinopse de apresentação como eu venho dizendo todos os detalhes e revelações e segredos da trama você pode fazer um suspense a exceção dos erros de português que não devem aparecer em lugar nenhum nunca todas essas outras coisas escondidas você coloca na sinopse de trabalho a sinopse de trabalho é a sua sinopse particular o seu guia é o seu planejamento detalhado nessa sinopse você aí sim coloca todas as suas metas de pontos de virada e todos os pontos de virada no capítulo 30 Rock Santero retorna a asa branca no capítulo 50 Tieta volta a Santana do Agreste no capítulo 100 Nina revela que é Rita claro isso é uma expectativa porque pode mudar por N motivos por isso que na sinopse de apresentação você não promete data no entanto você estipular isso na sua sinopse pessoal te dá um percurso uma noção de percurso te dá margem de manobra para antecipar ou adiar acontecimentos em relação a personagens nessa sinopse você acrescenta um mapa de personagens e desenvolve ainda mais os perfis das suas criações em todas as casas você queira é sempre material que pode auxiliar os atores para concluir o assunto sinopse um telenovelista já consagrado talvez não precise ter tudo tão bem planejado quanto a pontos de viradas e tramas paralelas e pode deixar muita coisa aí se desenvolver ao sabor da audiência e de sua experiência então se você é um telenovelista experiente certamente você não está assistindo a esse vídeo no nosso caso a gente precisa de todo esse preparo a sinopse desenvolvida entregue para avaliação e aprovada oba vamos para a escrita dos capítulos claro que tudo começa pelo primeiro capítulo geralmente os primeiros capítulos são escritos apenas pelo autor principal ou duplo trio de autores e idealizadores do projeto especificamente sobre o primeiro capítulo então a guedes o considera o mais difícil o público acabou de ficar órfão de uma história que ele acompanha durante meses e que pode ter sido um grande sucesso então você tem uma relação com o desconhecido que é sempre complicada e aí o seu começo precisa ser forte, impactante mostre o que trata a história é a apresentação do protagonista, do vilão, das relações primordiais do tempo, do espaço, do conflito é a apresentação do tom da novela da linguagem justamente por isso os primeiros capítulos ficam a cargo do autor, da equipe de idealizadores da novela porque é a linguagem de quem idealizou aquela obra especificamente sobre o primeiro capítulo essas são as informações básicas porque em termos de redação o que vale para o primeiro vale para toda a novela pensando no todo do capítulo formalmente a redação do capítulo segue um padrão uma folha de rosto, o nome da novela a lista dos personagens que aparecem naquele capítulo e aí vem o texto do capítulo sempre cabeçalho indicando se é interna, externa se é de dia, se é de noite, quais os personagens e na sequência o diálogo com os personagens e tudo formatado em softwares específicos que nós podemos adaptar para a fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado o espaçamento 1,5 uma linha com o título da cena com as informações sendo externa, interna, noturna, diurna e aí o diálogo dos personagens ainda em relação a forma não tenha preocupação com termos técnicos nem faça indicações de planos você não é diretor da novela escreva close na medalhinha se aquele close na medalhinha for fundamental para a narrativa por exemplo, capítulos adiante o público identifica um personagem por conta daquela medalhinha aí você escreve close e não é algum técnico close na medalhinha no geral é importante no capítulo sempre a presença de algum dos personagens protagonistas de subtramas e se a novela tiver um núcleo cômico a presença desse anilívio cômico tudo isso tem a ver com a modulação do capítulo que é algo extremamente importante no primeiro bloco o capítulo começa alto é o desenvolvimento do gancho do final do capítulo anterior no segundo, no terceiro bloco o nível de tensionamento diminui a abordagem de tramas paralelas e no quarto bloco o capítulo fica alto e novo se possível com ganchos para o capítulo seguinte gancho é um recurso excepcional para uma novela é aquela cena com desfecho em aberto para o capítulo do dia seguinte boa novela precisa de gancho de ganchos mas atenção perigo não faça ganchos falsos isso é quebra de confiança o telespectador se sente enganado traído com um gancho falso e aí a risco de ele abandonar sua novela seguindo se falamos em tamanho de sinopse quantidade de personagens precisamos trazer a questão numérica do tamanho e duração da cena cenas longas não existem mais exceto em momentos cruciais da novela por exemplo no encontro Dona Lourdes com Domênico se uma determinada situação pede uma cena grande utilize a carpintaria dramatúrgica e divida-se em partes menores intercalando-a com cenas das tramas convergentes todo capítulo bom precisa levar a história adiante ao mesmo tempo em que apresenta repetição de algumas informações redundâncias como o capítulo é feito de cenas com diálogos não podemos esquecer que haverá cenas com diálogos redundantes porque todo o público precisa saber das informações da novela sobre pena de ficar perto de abandonar a história e a gente não vê todos os capítulos então você precisa repetir informação então as cenas não podem mais encher linguiça conhece a expressão encher linguiça já é meio antiga né enfim toda cena precisa ter começo, meio e fim e algum conflito toda cena tem um dono toda cena acontece sob o ponto de vista de algum personagem todo o diálogo como não tem mais cena para encher linguiça precisa de progressão e direção não cabe mais cena de blá 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 parece muita coisa não é? não é para ter cena de encher linguiça blá 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 toda cena tem começo, meio e fim o capítulo precisa ter modulação como é que eu vou ver tudo isso antes de escrever? para isso existe a equipe de colaboradores e a escaleta a novela já devo a perceber é um trabalho na equipe também em sua escrita e a chape da escrita está numa estrutura num procedimento chamado escaleta a escaleta com a novela em andamento é onde reside a autoria isso eu ouvi uma vez de Ricardo Linhares um dos nossos grandes novelistas assim como a sinopse de trabalho é o norte do todo para o autor a escaleta é o norte da parte o norte diário é o plano detalhado e conciso da unidade da novela que é o capítulo o que vai na escaleta? a descrição da cena onde se passa quem está nela o que acontece as vezes cabem até frases é como se a escaleta fosse um conjunto de pequenas sinopses das cenas de um capítulo já na ordem de sua exibição naquele dia entende? ela é escrita de acordo com os novelistas que eu estudei por meio de trilhas você primeiro pega o fio da trama da Griselta por exemplo ou da trama da Carminha ou do Senhorzinho Malta e descreve todas as cenas deles no capítulo aí você pega outro fio de trama e faz o mesmo procedimento no segundo momento você entrelaça esses fios e organiza a ordem das cenas do dia é importante que a escaleta permita uma leitura fluida do capítulo se ela for lida com trancos já é possível perceber que o capítulo está truncado e corrigir se algum antes que as cenas estejam escritas organização planejamento sempre com planejamento é importante a escaleta te ajuda também a decidir o final do capítulo não dá para começar a escrever o capítulo sem saber o seu final entende agora porque às vezes tem novela que você assiste e o capítulo tem um tranco ou parece que não aconteceu nada que não teve um final que você não entendeu é ausência de planejamento falta de escaleta ou escaleta mal feita e aí entra a importância dos colaboradores e a comprovação do grande trabalho que é a escrita da telenovela as cenas explicadas na escaleta são distribuídas pelo autor entre os colaboradores e depois de escrever as cenas a eles destinadas em caminho para um colaborador que atua como montador ordenando todo o material que recebe dando um primeiro acabamento antes de enviar ao autor ou autora principal que vai dar o arremate final a relação entre o autor e os colaboradores não é apenas intermediada por um colaborador mais experiente não há reuniões semanais ou quinzenais com todos esses escritores onde se discute os rumos da novela ideias são debatidas para o trabalho na escrita dos capítulos em blocos de cinco ou seis episódios isso depende do novelista da novelista além disso no mundo ideal o autor e sua equipe sempre trabalham com uma frente de texto de capítulos maior do que a frente de gravação assim existe aquela necessária margem de manobra para possíveis incidentes e acidentes que podem ocorrer mas essas coisas boas olha aquele personagem está no certo vamos dar mais cena do personagem x e y enfim depois da pesquisa para uma ideia do storyline do desenvolvimento da sinopse chegamos à escrita do capítulo e é o seu guia a escaleta essa forma todo o percurso de criação e desenvolvimento de um roteiro de telenovela está apresentado para você viu como não é brinquedo não como diria dona jura de ucone escrever novela é trabalho dependendo de inspiração não rola não rola mesmo espero que este longo percurso possa ser útil a você a te ajudar na elaboração de suas ideias e projetos dramatúrgicos de novelas séries longas curtas metragens projetos e editais de concursos e aguardo aguardamos assim nos próximos capítulos quem sabe assistindo alguma obra que você que me assiste hoje escreverá em breve obrigado tchau 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 tchau